Fala galera do canal, eu sou o Rodolfo Gir aqui, e agora nós vamos dar continuidade ao nosso curso de introdução à linguagem C. Na aula de hoje, a gente vai fazer mais um exercício, aproveitar para fazer mais um exercício. Esse exercício é o seguinte, a gente vai escrever um programa que vai solicitar ao usuário um número e um caractere, e aí ele vai imprimir n linhas e n vezes aquele caractere em cada linha. Eu coloquei um exemplo, gerei aqui com o comando eco. Por exemplo, se a gente passar um número 3 e esse caractere é asterisco, ele vai gerar 3 linhas, e em cada linha vai ter 3 vezes o caractere asterisco impresso. A gente vai fazer isso agora, utilizando a nossa linguagem C, ok? Vou chamar de exercício 4.c. Esse exercício é bem simples, mas ele trabalha vários conceitos que a gente viu de laço for. Então primeiramente, vamos incluir aqui a nossa stdio.h. A gente vai usar printf. Colocar aqui a nossa int main, void, porque não recebe nenhum parâmetro, e vamos começar a desenhar aqui o nosso programa. A gente vai precisar de alguns inteiros, né? I e j, vão ser as linhas e colunas que a gente vai percorrer, e n, que é o número que eu vou receber do usuário. Depois a gente vai precisar de um char, que vai ser o caractere que o usuário vai passar. N e ch, que é o nosso caractere, a gente vai ler com a scanf. Então primeiramente, já coloca aqui printf, inserir, número. E aí a gente já começa a ler com scanf. A gente vai ler primeiro n. Então aqui é %d, que a gente vai ler o inteiro. E, e comercial n, pra gente poder fazer essa leitura e atribuir a essa nossa variável n do tipo inteiro. Então esse aqui é o número de linhas, né? E de caracteres que vão ser exibidos na tela. E agora a gente precisa do caractere. Então vou colocar aqui a printf. Vou colocar inserir, caractere. Ok? E aí a gente vai ler com scanf. Vamos ler aqui com scanf. Então a gente coloca aqui o nosso %c. Pra ler um caractere. E comercial ch. Que é onde a gente vai armazenar aqui o nosso char. Ok? Qual é o problema que a gente já observa aqui? É que o barra n, nessa primeira leitura com scanf, vai ficar com uma sujeira aqui no buffer. Então a gente tem que colocar lá da nossa aula, né? De como limpar o buffer, né? Antes de fazer a leitura com scanf. A gente tem que colocar um espaço em branco aqui. Ok? Antes do %c. E agora a gente vai imprimir o que a questão está pedindo. Utilizando aqui o nosso laço for. Então primeiramente, nosso i igual a 0. Na realidade a gente começa com i igual a 1, né? São n linhas. E menor ou igual a n. A n, né? i mais mais. Então eu percorrei as nossas n linhas. Vou fechar aqui com chaves o nosso laço for. E aí a gente vai ter um outro laço for para percorrer os caracteres. Seria mais ou menos as colunas, né? Começa de j igual a 1. Até j menor ou igual a n. j mais mais. Ok? E aí o que a gente vai fazer é utilizar a nossa função put char. Ela tem o papel de simplesmente imprimir um caractere aqui na tela do nosso terminal. Esse caractere é justamente o nosso ch. Caractere que o usuário passou. Ok? Aí para finalizar, depois de percorrer todo esse laço for. Esse primeiro laço for, a gente tem que colocar um caractere de quebra de linha. Que ela pule para a próxima linha antes de incrementar o valor de i. Então a gente vai colocar aqui o caractere de quebra de linha que é a barra n. Ok? E aí encerra aqui o nosso programa. Vamos ver passo a passo a lógica desse programa. A gente vai ler primeiro o número que o usuário vai inserir aqui. A gente pede para ele inserir o número e ler com o scanf. Depois pede para ele inserir o caractere, também ler com o scanf. E aí vai percorrer aqui esses dois laços. O primeiro laço é na linha. E o segundo laço é no caractere. Então a gente vai de j igual a 1 até n vezes o caractere. E a gente vai imprimir com put char. Ok? O caractere passado pelo usuário. E depois que a gente terminar de imprimir n vezes esse caractere na linha. A gente vai pular para a próxima linha antes de imprimir o caractere barra n. Ok? Vamos ver como é que isso vai ficar lá no terminal. Vai salvar. GCC. Nosso exercício 4.C. Menos O. Exercício 4.X. Ok? Tive um problema aqui na put char. É que eu passei aqui asparas duplas. Vamos corrigir isso já já. Vou voltar lá no nosso exercício 4.C. Aqui no lugar de aspas duplas eu vou aspas simples. E aspas simples aqui. Porque ela recebe um char. Ela não recebe uma string. Voltei aqui. Ponto barra. Exercício 4.X. Aperto Enter. Ele vai me pedir para inserir o número. Vamos começar inserindo o número 3. E aí vai pedir um caractere. Caractere asterisco. Aperto Enter. Ele exibiu para mim 3 linhas. Em cada uma dessas 3 linhas eu tenho 3 vezes o caractere asterisco. Ok? Vamos tentar com outro caractere agora. Duas linhas. E aí eu quero, por exemplo, o número 6. Aqui. Duas linhas. Em cada uma dessas linhas ele exibe 2 vezes o número 6. Ok? Vamos tentar um outro exemplo um pouco mais complexo. Colocar aqui 10. O caractere é o sinal de menos. Ele exibiu aqui para mim o que parece ser 10 linhas. E 10 vezes em cada linha esse caractere aqui menos. Ok? E aí vocês tentem fazer esse exercício agora sem olhar a solução. Aí na máquina de vocês. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários que eu respondo assim que possível. Por essa aula é só. E até a próxima. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso apoia-se. E aí E aí E aí E aí